Bora pra análise sem spoilers do filme Ruim Pra Cachorro E esse filme aqui é de comédia, totalmente adulto e totalmente nonsense E aqui a gente acompanha a história do Red, né, que é um border terrier ali E ele tem um amor profundo pelo dono dele que é o Doug, né Só que o Doug acaba abandonando o cãozinho na rua E o terrível disso tudo é que o Red não se dá conta de que foi de propósito Só que qual é que é a parada aqui desse filme, né O Red, ele encontra uma turma de cachorros ali, que ele acaba fazendo amizade na rua E eles mostram pro Red que ele tava numa relação tóxica com o dono E resolve então planejar uma vingança contra o Doug Bom, e pra quem acha que esse filme aqui é aquele filme fofinho de cachorro pra criança Assim, tá completamente enganado Esse filme aqui, ele tem piadas bem pornográficas Ele é totalmente sem limites, mas também tem momentos assim, hilários Bom, nesse filme aqui, quem tiver pronto ou tiver aberto pra um filme de comédia nesse estilo aqui Provavelmente vai dar gargalhadas aqui pelas cenas absurdas que a gente vê É um humor extremamente nonsense, um humor que nos leva ao limite das situações E visualmente extremamente explícito também Porque tem algumas situações aqui que são extremamente absurdas com esses cachorros E eu confesso pra vocês que eu não tava esperando muito isso Olha, seja sangue, fezes e vômitos e cachorro fazendo coisinha pra lá e pra cá Vai ver de tudo, assim, então vai pronto pra ver absurdos Bom, e o roteiro, ele é todo construído com piadas rápidas aqui Mas ao mesmo tempo, o roteiro, ele também se preocupa em adicionar algumas camadas pra construir os personagens Então constrói bastante a dinâmica entre os personagens, as relações entre eles Nesse aspecto, eu acho que o filme, ele também busca ir um pouco além do que só as piadas Não, todos os cachorrinhos aqui da party principal ali, eles tem muita personalidade e acho que isso ajuda muito o filme Tem assim, aquele que é o desbocado, o malandrinho das ruas Tem o outro que é o bonzinho, querido, tem a inteligente Por aí vai, cada um realmente tem as suas características O filme busca desenvolver bastante a motivação dos personagens, né A gente vê bastante da perspectiva do Red aqui Ver a maldade que o dono dele, o Doug, fazia com ele o tempo inteiro E como ele não compreendia muito aquela situação, né E as próprias relações aqui entre os cachorros A gente vê muito a lealdade entre eles sendo construída pouco a pouco E eu acho que isso é um aspecto bem interessante do filme E o filme traz da sua maneira bem maluca aqui Uma visão muito interessante sobre a maneira como a gente enxerga a vida A gente enxerga ou a partir de uma relação tóxica e danosa Ou então através de uma relação feliz e muito prazerosa O quanto isso realmente modifica a nossa maneira de ver as coisas Agora o tempo inteiro o filme utilizando uma comédia absurda e nonsense pra contar essa história E com muitas referências culturais também O filme brinca bastante com Beatles, com outras referências aqui E eu acho que a gente se diverte bastante com isso também E pra quem é fã ali de raças de cachorro Vai também dar muita risada Porque eles pegam as características de cada tipo de cachorro E vão brincando muito Tinha de bulldog inglês também E a gente deu muita risada Não vou nem aprofundar aqui o que foi falado Pra vocês terem ali os momentos de risada e tal Tu vai identificar algum cachorro que tu já teve na vida O roteiro ele, como a gente comentou, é extremamente doido A pessoa tem que estar meio que aberta a esse estilo de filme Talvez tenha gente que não vá curtir tanto aqui Mas uma informação pra trazer pra vocês O mesmo estúdio que produziu esse filme aqui Produziu, por exemplo, o filme Ted E o filme Urso do Pó Branco Inclusive tem vídeo sobre esse filme aqui no canal Só por essa informação que você já vê o tipo de filme com humor absurdo Que é esse aqui É, e esse filme aqui tem de tudo Menos aquele padrão de filme triste, de cachorro Não tem nada a ver com isso Ele é um filme que traz muito, muito, muito palavrão Então esteja preparado também Mas pra mim o filme ficou longo demais É, em algum momento ali do segundo ato, por exemplo O filme ele chega a beirar um pouco o cansativo Porque ele usa a mesma fórmula e o mesmo estilo de piadas Uma vez e aí mais uma e aí mais uma Então nesse aspecto o filme ele acaba se repetindo um pouco Aqui a ideia da jornada em si, a premissa do filme é muito simples O que dá o brilho aqui pro filme é a maneira como essa jornada vai acontecendo E as piadas que vão assim, trazendo um senso muito maluco pra tudo isso Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Os links estão aqui na descrição do vídeo E quero convidar vocês também pra dar um like aqui nesse vídeo E convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal Bom, o diretor desse filme aqui é o Josh Greenbaum aqui Chutou o pau da barraca aqui E fez um filme totalmente sem limites Esse cara aqui realmente não conhece limite pra fazer um filme de comédia aqui Outro ponto que eu acho que funcionou demais A gente assistiu a versão dublada em português E colocaram humoristas bem experientes aqui pra dublar o filme E funcionou demais Bom, quem faz o protagonista aqui, o Red, a voz dele, né? O Wendel Bezerra, né? Que ele dá todo um toque mais carinhoso aqui pra esse personagem, né? Ele tem uma voz meio que de herói, assim Então a gente compra bastante esse lado do Red Que distorce um pouco de alguns outros amiguinhos cachorros aqui no filme E escolheram o Fábio Rabin pra trazer um dos personagens mais malucos do filme, assim Realmente esse personagem traz as maiores piadas E as mais chocantes também E funcionou demais Pras piadas rápidas, pra esse tipo de humor do filme Ele funcionou perfeitamente Aliás, é um tipo de humor sem limite, né? Então funciona bem com o Fábio Rabin, né? A própria Bruna Louise e Wellington Lima Também estão muito bem no papel deles aqui Eu acho que formam uma turma aqui muito interessante de acompanhar E a classificação desse filme aqui é de 16 anos Foi, provavelmente a galera que gosta desse tipo de filme, assim, com humor nonsense Vai gostar desse filme aqui Talvez alguém que espera uma comédia um pouco mais tradicional Vai achar um pouco uma pegada de vergonha alheia ou não, né? Eu curti bastante a experiência aqui Não tava esperando um humor tão chocante Mas curti aqui o Ruim pra Cachorro E esse filme que é distribuído pelo Universal Pictures Estreia dia 28 de setembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme Ruim pra Cachorro é 3,5 E uma coisa muito interessante É que, assim, a gente pôde convidar vários inscritos aqui da nossa comunidade do Bulldog Nerd Pra curtir esse filme junto com a gente Foi uma experiência absolutamente incrível E galera, lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E saem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda ou não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!